Seguimos aqui com as notícias nesta sexta-feira, hoje 26 de maio, um incêndio destruiu um canavial em Uberaba. Foi entre os bairros Beija-Flor e Marajó. A Débora Pérez está de volta com a gente e as imagens também são impressionantes, né Débora? Exatamente, Mônica. Foi preciso um intenso trabalho ali do Corpo de Bombeiros. A gente inclusive recebeu atualizações que foram queimados 111 hectares de palha de cana pertencente à usina Delta. Você descreveu exatamente onde esse incêndio foi registrado, o Corpo de Bombeiros também foi chamado, enviou duas equipes para o local. Foram necessárias horas para que eles conseguissem de fato fazer o combate a essas chamas. Não se sabe ainda exatamente o que aconteceu por lá, o que causou esse incêndio, mas grande parte ali também dos trabalhadores de uma usina próxima tiveram ali também o trabalho de avisar o Corpo de Bombeiros. Essa usina também contava com o efetivo ali de combate às chamas, eles conseguiram rapidamente ir para o local e trabalhar então nesse combate às chamas. Ninguém se feriu, mas foi uma grande área infelizmente queimada e agora fica um trabalho de investigação para entender exatamente qual foi ali o motivo, qual foi o ponto de partida desse incêndio, viu Mônica? Muito obrigada, então imagens impressionantes e infelizmente a gente está numa época em que vamos ter que ver isso aí e todas as ações para tentar impedir, né? Obrigada, viu Débora? Obrigada, viu Mônica?